Quando o mês de junho chegar, eu vou, eu vou me espalhar, eu vou brincar de roda, eu vou... Tá, gente, tá, mas vocês já experimentaram fazer faxismo que eu tô no Silvanos Salles? Já? Amor? É babado, você não tem ideia. É libertador, fazer uma faxismo que eu tô no Silvanos Salles. Ó! Tá, gente, aqui, mudando de assunto aqui, quero contar um sonho que eu tive com vocês essa noite. Eu tive um sonho essa noite, que eu era amante de um homem casado, e aí ele me assumia. Ele me assumia, era babado. Ele me assumia igual pra alta sociedade. Ó, foi real o sonho, eu acordei toda mijada. Meu Deus! Tá, eu vou acabar de varia casa e queda da Babes. Terminando de varia casa e queda da Babes. Vai na casa. Já falo lá com vocês, já, já. Tchau, até daqui a pouco. Pera aí, pera aí.